Trem do Monotril, chegando aqui no pátio Uma das primeiras visões do pátio interno do Monotril Uma da Viga 10 entrei Esse é o pátio, era nosso, é o fim de linha É o pátio, é o pátio É o pátio, é o pátio Chegou Sentiu uma certa, tem que ser Sentiu uma certa Aí Miladão Fala ali Não liga não que são todos figurantes Eu sei A figura é pra mim aqui Qualidade Qualidade Obrigado.